A congregação cristã no Brasil começou de fato a existir em Altamira em março de 1969. A congregação cristã no Brasil começou de fato a existir em Altamira em março de 2019. O saudoso irmão Antônio Caçador e família. Porém, no ano de 1966, o saudoso irmão Rizieri Lavander já tinha realizado aqui em Altamira um batismo onde o Senhor chamou quatro almas. Logo em seguida, no início de 1970, chega em Altamira, vinda do Paraná, uma grande caravana de irmãos, quase todos de uma mesma família. Os Passarelli, que na época tinham oito músicos, juntamente com a família dos Barbosa. Logo após, vieram mais famílias de irmãos que chegaram com o desbravamento da Transamazônica. E assim, com o grande crescimento da obra de Deus em Altamira, decidiram logo começar uma nova e grande construção. Construção Central de Altamira, ano 1976. Tínhamos aqui uma grandiosa obra e muita fé, pois nesta época, nossa irmandade era em torno de 80 irmãos e já estávamos construindo um templo para 400 irmãos. Como construtores responsáveis, tínhamos nossos saudosos irmãos Luiz Marcon, Osvaldo Savoretti e Guerino Doretto, que trabalhavam de segunda a sábado e aos domingos trabalhavam com os mutirões, formados pelos demais irmãos. Podemos ver aqui uma parte do corpo ministerial e da administração da época. No dia da abertura, houve uma grande admiração por parte da sociedade altamirense, devido ao tamanho da nossa igreja, que era o maior templo evangélico da cidade e também da quantidade de irmãos que vieram de toda a Transamazônica para a inauguração. Com o crescimento da obra de Deus em nossa região, no ano de 1986, Altamira passou a sediar, abrigar as reuniões gerais de ensinamentos de todo o Ministério dos Estados do Pará e Amapá, razão pela qual todo o Ministério, junto com a Irmandade, decidiu construir um dormitório para hospedar os irmãos que vinham para as reuniões ministeriais. E logo em seguida surgiu a necessidade de construirmos um refeitório para darmos um maior conforto e comodidade para os irmãos que aqui vinham. Como vemos nas imagens, nossos irmãos sempre estiveram presentes, em qualquer situação em que fossem convocados. Foi formada também uma equipe de irmãos para cozinha e para lavanderia. Com o contínuo crescimento do número de Irmandade, a nossa atual Igreja Central não oferecia mais condições necessárias para se dar atendimento aos empreendimentos espirituais da região, batismo, santa ceia, reuniões de mocidade, ensaios regionais e etc. Sendo que mais uma vez o Ministério, junto com a querida Irmandade, decidiram iniciar a construção de uma nova casa de oração central regional para a cidade de Altamira e região. Em março de 1999, foi oficialmente organizada a construção da nova sede regional de Altamira. O terreno foi doado por um irmão veterano daqui de Altamira. Com muito ânimo e disposição, deu-se início à grande construção, com a visita ao terreno de vários irmãos do Ministério Local e Irmãos de São Paulo. E pelo rosto alegre de nossos irmãos, víamos neles esperança, coragem e, acima de tudo, muita fé. Tínhamos aqui um pequeno cômodo, que servia para guardar ferramentas e onde foram servidas as primeiras refeições e lanches. Os primeiros serviços foram de terraplanagem para o acerto do terreno e a construção das dependências, como casa do comodatário temporário, salas para guardar ferramentas e utensílios, instalações de uma cozinha e refeitório, tudo feito com muito carinho, cuidado e responsabilidade, para proporcionar segurança e conforto aos irmãos que aqui trabalhavam. Em meados do mês de maio de 1999, começou a demarcação e estacamento do espaço previsto para a nova congregação. Com a presença de muitos irmãos e muita organização, foram formados os grupos de trabalho, inclusive de irmãs para a cozinha. Sendo observado que houve dias em que tínhamos mais de 50 irmãos voluntários trabalhando com muito afinco nesta grandiosa obra. Tudo aqui era feito debaixo do temor da palavra de Deus, sempre em oração e comunhão. Por isso podemos dizer com toda certeza que Deus operou desde o início desta construção, pois não tivemos nenhum acidente de trabalho entre nossos irmãos. E aqui vemos as irmãs que com todo carinho preparavam as refeições e lanches. A partir deste momento, vemos as primeiras escavações para o alicerce, que foram iniciadas com um pequeno trator da propriedade do irmão Walter. Depois podemos observar que também foram feitas escavações manuais. Este foi um trabalho duro, que com certeza foi derramado muito suor de nossos queridos irmãos. Em continuação, deu-se início a armação das ferragens para a colocação do alicerce, e foram surgindo as primeiras sapatas e junto com elas a esperança de um dos mais belos templos da congregação em nossa região. Aos poucos, vão se erguendo as colunas que darão sustentação à construção. Temos aqui a ferragem da Lagem da Galeria, a Ferragem das Vigas. Nestas imagens, vemos o dia do enchimento da Laje, onde os irmãos, com muita alegria e disposição, faziam o concreto e carregavam embaldes, que mais tarde se tornariam grandes e imensas colunas de sustentação do grandioso prédio. Com vários mutirões aos domingos e feriados, vimos um grande número de irmãos trabalharem com muita coragem e dedicação. Aos poucos, vão subindo as colunas e as paredes da grande construção. Mas Deus queria trazer outros desafios. Em 2002 e 2003, a construção foi paralisada, para a construção da Igreja do Jardim dos Estados. Depois de dois anos, em que a construção esteve paralisada, apesar de tudo, o grupo continuava unido. Logo, alguns irmãos recomeçaram a construção, e um grupo de irmãos permanecia fiel aos mutirões, que sempre se faziam os domingos e feriados. Estamos agora em outra etapa, que é a cobertura da igreja. Aqui vemos o forro já pronto, o átrio, as laterais pelo lado de dentro, a escada que sobe para a galeria, a galeria já pronta também, e temos uma visão de cima da galeria. Atualmente, a construção está em fase de acabamento. Agora chegou praticamente na etapa final. Temos certeza que com a ajuda de Deus e dos irmãos, terminaremos a última etapa da construção. Deus dirige a história. Podemos atrapalhar, atrasar, mas não podemos impedir o cumprimento do seu propósito para a humanidade, através da igreja. Assim, aqui estamos nós, testemunhando e confirmando que Deus realmente dirige a história, e reafirmando nosso compromisso de juntar-se a Ele, em seu propósito, de redenção através da igreja. Há muitas pessoas que estão trabalhando na casa do Senhor. Uns com muitos cargos, outros com poucos cargos, e muitos sem cargos nenhum. O importante não é ter cargo, o importante é servir ao Senhor com alegria. O que conta para Deus não é a quantidade daquilo que se faz, mas a maneira pela qual o fazemos. Para Deus, vale muito mais o que está no coração do que aquilo que aparece diante da visão humana. O salmo 100 é o salmo do obreiro cristão, da pessoa que trabalha na obra, daquele ou daquela que serve a Deus. O versículo 2 deve ser o lema dos que querem servir na igreja. A alegria é a mola propulsora do entusiasmo, da disposição de servir. Se alguém serve sem alegria, o trabalho não rende, não dá fruto, fica emperrado. Se porém houver alegria, tudo fica mais fácil. Os obstáculos são vencidos, as barreiras são quebradas. Servir ao Senhor com alegria dá paz ao coração, dá ânimo a quem faz e contagia a quem está em volta. Em Colossenses 3,23, lemos que tudo o que fizermos devemos fazer como ao Senhor e não aos homens. Quem serve ao Senhor com alegria, faz bem feito, faz com cuidado, com zelo, com dedicação. Não precisa ser fiscalizado, porque faz com amor, com interesse, por fazer para Deus. Que o Senhor nos ajude a todos, toda a irmandade, os porteiros, os músicos, irmãos e irmãs de todos os departamentos, aos cooperadores, anciões, diáconos e aos que trabalham na administração. Enfim, a todos, serviremos ao Senhor com alegria. A todos, serviremos ao Senhor com alegria. A todos, serviremos ao Senhor. A todos, serviremos ao Senhor com alegria. A todos, serviremos ao Senhor com alegria. A todos, serviremos ao Senhor com alegria. A todos, serviremos ao Senhor com alegria.